21 minutos, já já vamos atingir a metade do segundo tempo, olha o Haaland, olha o Haaland, coloca na frente o Haaland, vem pra fazer o corte, o bastone. Quando ele conseguiu se livrar do Acherby, já vinha dois zagueiros, mas os dois alas afundados como laterais na linha de 5 interista, não é fácil pro Haaland. É aquela história, né, eu vou repetir, o Haaland nunca ficou 3 jogos seguidos sem marcar, esse é o terceiro. Isso em termos de competição, né, foram as duas semifinais e agora a final da Champions. Aque, Rodri, como é importante nesse meio de campo do sítio o Rodri. Bernardo Silva. Rodri é o Busquets do Guardiola no sítio, Busquets que fazia no Barcelona. Bem, é isso mesmo. Noriega e Mauro Betting, só isso pra você. Ali passando o Aque. Bola levantada. Brozovic. Gudogan. Guerreiro, Guerreiro Gudogan. Ganhou essa bola, girou. Folden. Não tem muita opção o Folden, ó. Vai caminhando, vai caminhando, até encontrar o Akanji. Vai bater daí, Akanji? Preferiu, toque à frente. Boa bola, Bernardo Silva, saiu o cruzamento. Vai sair o gol, bateu o gol, 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 gol. Gol, 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 gol. É do sítio. Rodri, Rodri. Uma ótima jogada do ataque do City. Deram mole para a infiltração do Rodri. Ele encheu o pé. Ele balançou a rede. Ele colocou ainda mais para sonhar o torcedor do City. Ele faz o gol para abrir o placar no estádio Olímpico Atatunque. Adrenalizou o Rodri. O City está na frente. O City está na frente. Agora o City tem um. A Inter não tem nada, João Venturi.